Aê Pietro, irmãozinho, muito parabéns por você. Sabe que o irmão te ama muito desde pequenininho, esse seu quarto aniversário. E você tá crescendo rápido demais, muito inteligente desde pequenininho, muito ligeiro e muito bonito, né? Graças a Deus. Oi, filho. Olha, quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com você. Mais um ano, graças a Deus. Você continua caminhando firme e forte. É esse menino lindo, amoroso, que a mamãe ama muito, muito, muito. E eu tô muito feliz por você estar completando mais um aninho na sua vida. Quatro aninhos. Meu filho lindo, te amo tanto. Tenho tanto orgulho de você, essa festinha que a gente fez é pra retribuir o garoto maravilhoso que você é, educado, inteligente, que ama toda a família, que gosta de ver a gente sempre feliz. Você é uma bênção na nossa vida. Sabe por quê? Porque eu te amo, porque você é lindo, generoso, carinhoso. Maravilhoso. Te amo, filho. Feliz aniversário pra você. Beijão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.